É porque as duas são iguais, mas de um jeito diferente A morena siliconada, a loira tem leite no tente Mas ninguém depende de homem, ela faz seu corre, meu bem A morena vai de Gucci, a lourinha vai de Fend De uma toca mil e tu quer outra chama na Mercedes As mina é pra frente e vem, tá com as ideias além Me torna, vou de Sorayama bem breca Amor, pode me esperar porque hoje promete Vamos pra mim grande, aonde tudo acontece, você se diverte É porque a nossa luz brilha, posa no esportivo e na nossa picadilha Os lobos da matilha que você não dá atenção Te leva pro peão, te mostra uns bilhão Não vai se apegar É porque a nossa luz brilha, posa no esportivo e na nossa picadilha Os lobos da matilha que você não dá atenção Te leva pro peão, te mostra uns bilhão Bandido não se apegar Eu não garanto que eu vou me apaixonar Quem te falou que o maluqueiro se apaixona É que a loirinha molt gostosa E que a morena é cavalona Eu não garanto que eu vou me apaixonar Quem te falou que o maluqueiro se apaixona Né calorinha é mó gostosa É que a morena é cabalona DJ Boy Mas é esse o David Passa a visão É, ah, 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 é Ah, 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 ah É porque as duas são iguais, mas de um jeito diferente A morena siliconada, a loira tem lente no dente Ela não depende de homem Ela faz seu corre, meu bem A morena vai de gude e a loirinha vai de fente Uma toca a mila e tu que a outra chama na Mercedes As mina é pra frente e vem Com as ideias além Mito, pode sura, ama bem, breca, amor Pode me esperar porque hoje promete Vamos pra migrar de onde tudo acontece Cê se diverte É porque a nossa luz brilha Pousa no esportivo e na nossa picadilha É os lobos da matilha que você não dá atenção Te leva pro peão, te mostra uns milhão Bandido não se apega É porque a nossa luz brilha Pousa no esportivo e na nossa picadilha Os lobos da matilha que você não dá atenção Te leva pro peão, te mostra uns milhão Não vai se apegar Eu não garanto que eu vou me apaixonar Quem te falou que o maloqueiro se apaixona É que a loirinha é mó gostosa É que a morena é cavalona Eu não garanto que eu vou me apaixonar Quem te falou que o maloqueiro se apaixona É que a loirinha é mó gostosa É que a morena é cavalona Eu não garanto que eu vou me apaixonar Só não vai se apaixonar porque é dois mil e vinte e dois Eu não garanto que eu vou me apaixonar